Prém-Evandro Balestrin, paroco da paróquia São Pedro Apóstolo em Pato Branco, comentou em entrevista à Rádio Selinalta as novas regras para o uso de bebidas alcoólicas em espaços comunitários da Diocese. Em decisão colegiada durante reunião do clero, a Diocese elaborou o conjunto de normas a respeito do consumo de bebidas alcoólicas e utilização nos espaços comunitários, seguindo orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A decisão foi tomada pela Diocese, junto, claro, sozinho o bispo, coitado, sozinho nem tem como, acho que com a equipe toda também dos sacerdotes e também de assembleia, de ouvir as pessoas e tanto fazer esse percurso aí com uma liberação moderada, né, Beto? Acho que a moderação é o caminho mais correto de tudo, né? Assim, a conscientização é o caminho que a igreja tem que tomar, conscientizar as pessoas sobre o que é o alcoolismo, acho que não liberar o alcoolismo, acho que isso não funciona na vida das pessoas, né, isso só destrói famílias e tantas outras coisas, mas uma questão de festejo do padroeiro, momentos pontuais, então ter esse momento também de poder liberar até de uma certa hora do dia, sem muito exagero, então com muita calma, né? Frei Evandro destacou que é preciso lembrar sempre da responsabilidade social de todos enquanto igreja e que a liberdade para o uso pressupõe também que todos saberão utilizar com moderação e responsabilidade. Uma liberação, mas moderada, né, moderada, então acho que essa palavra é fundamental para nós, temos consciência, né? A igreja, a gente não é sozinho, a igreja às vezes acha, ah, o padre é responsável da igreja, a igreja é do Frei Evandro, não, a igreja é do povo de Pato Branco, a Paz São Pedro é da paróquia de São Pedro, nós temos 1.080 comunidades que estão em volta de uma diocese, são muitas pessoas que entram em contato, eu tenho certeza, coitado do bispo que deve receber cartas, notícia todo dia, quase, né, e tem que responder a tudo isso, deve ser muito difícil para ele também, mas assim de modo bem particular, né, Bé, dizer ao povo, né, vamos fazer com moderação, com muita tranquilidade, sem exagero. Obrigado. Obrigado.